É isso aí galera, estamos aqui ao vivo Na Praia do Monteiro, Barraca do Cambito Fazendo o melhor da seresta Vamo lá, essa que é sucesso Valeu Iraci, toda turma aí do Pará Iraci Socorro, Pará Tamarina, tão aí também Toda vez que quebra a cara, corre pros meus braços Sempre que ficar sem rumo, vem parar em mim Chega, cansei desse jogo, tô caindo fora E peor e eu não tenho tanto tempo assim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não tô mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não tô mais disponível pra lhe consolar Cansei de bater cabeça com os seus problemas Toda vez que um dos seus romances chega ao fim Quando você volta eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo, contrariando a mim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não tô mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não tô mais disponível pra lhe consolar Ao vivo Pra se apaixonar Siga no Instagram, Jodense Araújo Oficial Vamos mais um maior Fazer aqui uma sequençazinha aqui pra vocês Só não improvise, hein? Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Pergunte pra minha tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo As sobras de pão sobre a mesa Acende o cigarro, acende o cigarro e despreza o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Ligo pra minha tristeza se ela também é sua Ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura A gente fica sem se amar Sucesso! Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Ao vivo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Ao vivo E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se amar Vamos só mais um aqui Eu venho num sonho bonito Mas estou bem feliz A me encontrar E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se amar Somos marcos carregados Somos marcos carregados de emoções Somos areia e ondas Sentir carinhos Sentir carinho No Instagram Judência da Ujo Oficial Valeu